Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje o nosso vídeo é sobre goleiro, vai ser um vídeo de como ser um bom goleiro. Então, tenho certeza que vocês vão gostar muito aí, o pessoal tem pedido muito, a gente vai estar fazendo hoje. Mas antes, se você ainda não me segue no meu Instagram, me segue aí, o link tá na descrição, se inscreve no canal, ativa as notificações aí e compartilha com os amigos pra gente poder crescer mais, beleza? Fechou? Bora pro vídeo então, hein? É nóis! Galera, é o seguinte, hein? Pra você ser um bom goleiro, você tem que treinar muito. Você nunca vai ser um bom goleiro se você achar que vai aprender caindo do céu. Não vai, cara. Então você tem que treinar mesmo, dedicar pra você virar aquele baita de um goleiro e fechar o gol aí na sua pelada, no seu campeonato, no seu interclássico, que você estiver jogando, tá certo? Então a gente vai estar fazendo alguns treinamentos aqui, pra vocês poderem seguir aí, tá certo? E poderem treinar em casa também ou onde você estiver. Tenho certeza que dá pra vocês fazerem, fechou? Então, bora lá pro treino! Tchau! 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 Música 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 É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, esse aqui foi um treino que a gente fez aqui, tem vários exercícios que você pode estar fazendo, várias formas diferentes, mas esse aqui são as formas mais simples que você pode estar desenvolvendo a sua técnica e ficar um excelente goleiro. Mais pra frente aí a gente vai estar postando outras formas de treinar, trabalhando também o espacate, saída de bola, um contra um, tá? Para que vocês possam melhorar ainda mais o seu desempenho dentro de quadra aí, fechou? Beleza? Então fica com Deus, um abraço e acompanha a gente aí. É nóis! Música Música Música